E aí tu vai descer uma praia mesmo? Ou um solzão desse? É lógico que eu vou descer pra praia, velho. O tempo tá feio, velho. Tá feio. Tá feio. Eu vou tirar e botando. Eu sou aquele colega dessa mochila aí. Nossa, é curioso, né, velho. Eu gosto de levar ele da praia pra casa. O que? O ruim é que você fica cheio de areia no cu pra tomar banho e vir pra porra. E tu vai lavar seu cucoaria? Nossa. E aí, velho, você tá onde, velho? Ali, mais ou menos. E aí, meus queridos? É desgraça. Você não tirou uma mesinha não, velho? Quanto? Quanto a mesa? 50 reais pra você? É desgraça a misericórdia. Tá caro, velho. 50 reais tá caro? Não quero não. Não parece enruga você, velho. O que é enruga, velho? Meu saco. Vamos embora. Deixa esse maluco aí. O que, velho? Meu pai? Eu não te falei, velho. Meu pai fugiu de casa, velho. Aquela geladeira lá, velho, que tava lá em casa. Amarrada? Ele arrancou a porta da geladeira. Pra quê, velho? Se você for ver, ele deve tá ali pelo maior que ele pegou e saiu. O atrante escutou daí. Ele é o joinha. Desgraça. Agora o senhor queria sabe o quê? Vou jogar pra gente, tá? Posso estar aqui mesmo? Não, mas não. Aquele barco ali. Qual o nome dele mesmo? Antônio. Antônio, velho! Olha o seu filho aqui, velho! Ei! Não é ele ali, não. É desgraça. O cara não conhece não, não conhece não. Olha. Tô com barato aqui pra gente, velho. É droga. Posso pintar? É droga? Não, velho. Ah, por que eu não uso droga assim, não? É desgraça. É desgraça. Aqui não é pra agora, não vou pintar agora, não. E aí, mais querido? Já pensaram já, velho? O que é isso? Vai ser maluco. Vai querer o lugar não, velho? Eu quero. Eu vou querer. Tá rolando a poção também aí, de baropa. Sim, eu quero a cadeira, velho. O que é a cadeira? As cadeiras tá tudo cheias agora. Não rola não, velho. Mas você fica aí no espaço, é só o marco de consumir mesmo, velho. Ué, desculpa aí. Vai pegar a cadeira lá, pai, de lá? Cadeira, rapaz, cadeira não tem não, velho. Mas você fica aqui. Você vai viver essa cervejinha de quebrada. É. E a faroquinha, a poça de coral. Vai pagar o consumo, velho. Eu tenho um cardápiozinho aqui. Cadê o cardápio? Aqui, velho. Cadê as paradas? Aí. Aqui. Deixa eu te parecer com o roteiro. E aí, Hugo? Eu compro as paradas aí, velho. Eu não sei ler nada, velho. Ué, é sério, velho? É alentrimento, velho. E vem cá porque aqui não tá ensinando o preço aqui. Peraí, 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 peraí. Como é que você não sabe ler, sabe escrever, velho? Você é maluco, velho? Letra por letra, velho. Aí eu vou bater letra por letra aí, velho. Já põe, senão eu vou me trazer. Olha, eu quero essa farofa aqui com farofa. A farofa com farofa? É, mas eu quero saber quanto é que tá, velho. Cadê o preço aqui? Você quer saber o preço, velho? Você, hein? Rapaz, tudo tá esquisito, velho, velho. Não, não é nem esquisito. Eu não pareci pra você, velho. Rapaz, eu não pareci pra você. A gente não é turista, não? Oi. Oi. Capricho lá pra mim, na moral. É. Claro. Traz meu prato que tava trabalhando pra mim. Ah, velho, você tá esquisito. Um diabo no lugar. Oi, valeu, valeu, valeu. Pega lá pra mim. Só vai pagar o consumo, né? É. Ele tá sem viada, velho. Ele tá sem viada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aqui? Olha aqui o que tu trouxe aqui, ó. Isso aí. Vai se pintar. Poxa, demorou aqui, velho. Ah, velho, pode desvalorar. Obrigado. Qual é, qual é? É, tá bem. Tipo, pintar o chinelo, velho. Ah, você é maluco, hein? Claro que não, velho. Vou passar só na perna aqui e na costelita. Olha aqui, ó. Se eu deixar o cardeno aí, velho. E pegar aqui nessa parte, velho. Aqui, ó. Vai pintar a sobrancelha, maluco? Aí é, ó, ó. Aquei, que desc partout. Olha aqui, aqueiu. Rua! Vamos adubarlim, vai estaiar. Então, vamos ver. Vamos ver, deixa eu ver meus olhos aqui, eu tenho quase que fiquei cego. Desgraça, meu irmão. Você é maluco da cabeça? Oi, meu irmão, eu queria pintar o silho, você. Vai pintar só sobre você, sabe? Não, é sério. Você acaba, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está com aquela farofa? Olha ele vindo aí! Boa! Demorou uma banca! Você recebe uma farofa aqui? Cadê a... Eu trouxe o suco para vocês também! Suco de farofa! Nunca bebeu não, mãe? Nunca bebeu não, mãe! É bom, irmão! Mas a gente come farofa! Vai beber farofa? Nunca bebeu suco de farofa não, mãe? Não deu para botar aqui! Você fez alguma coisa? Cadê a... Porra, velho! Esqueci a porra da colher, velho! E agora a gente vai comer a carne! Você nunca comeu carulho de sete meninos, não, pai? Não, eu sou da igreja! Não, você come na mão! Nunca foi para uma culpa vocês de madrugada, levou cestos! Põe na mão mesmo! Vou ficar no precinho para vocês aí! Metade do preço, pô! Uma colher para ela, um cara de menino ali, mas ela não comeu caro que tem, velho! A menina, essa crente é tabaréu, velho! Se você der coisa para os outros, como essa porra de mangos, mas caramba, você está estimulando tudo aí! Porra, velho! Valeu, velho! Mas o cara do outro é mochado, né, velho? Aqui! Vai pecar na mão mesmo, velho? E aí, meus queridos, estou gostando? Boa ruga! Tá muito seco! Gostando, gostando nem tanto! Você deu uma secura da gente! Mas tem umas coisas lá, velho! Tem uma lasanha lá, velho! Nas farofas! Nas farofas! Nas farofas! Nas farofas! Primeiro você olha se está escondido mesmo, para ver se vai achar carne! Mas eu acho que não tem carne não, velho! Quem achar carne ganha um prêmio, velho! Ganha um carro! Um carro? É! Um carro como? Ninguém nunca ganhou, velho! Você tem uma cara de pila, não dá fã! Não dá fã! Pera aí! Eu acho que vou trazer uma barapa! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Tem, velho! Qual sabão? Farofa na metade! Farofa cola! Que é a queimada! Onde é que você acha que é tanta farinha assim, velho? Sei lá, velho! Eu não sei! 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 Tem tanta farinha! Eu não sei! Olha! Fecha aqui! Fecha aqui! Vocês consumiram... O kit do Pantil, velho! Dois! Vai a farofa! R$3,00! R$150,00 aí, velho! R$150,00! 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 R$150,00 só? É! Que bom, velho! Pega um referente de farofa ali para nós! Pode pegar! É, velho! Um referente lá? Geladinho! Bote três pedrinhas na farofa! Beleza! Valeu, velho! Valeu! Valeu, velho! Porra, tô aqui só com o transporte, mas acho que Lucas tá com o dinheiro. Mesmo assim com o tapete, eu vou me sair, né? Porra, e agora, velho? Eu só saí com o cartão aí, acho que o cartão só tem meia passagem, e agora fodeu, velho. Não tenho nem dinheiro pra pagar essa farofa. Acho que o Marcelo não vai pagar. Eu vou me sair. Vai, fica aí, mas para daqui, deixa eu falar. Não, vai. Olha a minha parada aí, pô. Não, eu vou tomar um salto, não, só. Fica aí, pô, eu vou tomar um banho aqui. Fica aí, mano. 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 Depois a palma do lugar. Fica aí, mano. Ele gosta de vir pra praia, porra, ele vai sair com o arroz? Não. Se ficar cheio de aranha no cu, velho. Olha aí, pô. Olha, os caras vêm. Ele falou que me interessaram a batizar dele. Acá eu vou me sair. E agora é que eu vou aparecer? Não, seria bom de me aparecer atrás. Vocês não iam falar antes? Olha aqui, ó. Espera aí, espera aí. Espera aí, pera aí, porra. Vocês consumiram aí o kit? Tomaria! O kit parou. Vocês consumiram o kit aí, meu Deus. E aí, meu besito, onde? Ali mais ou menos, filho. Um abraço. E aí, mas querido? É desgraça. Aquele amizinho. Vamos, valeu. É chique. Queijo, queijo. Aqueles caras ali vão me pagar nada. Queijo, queijo. Oi, o cara também está gravando aqui. Chega mais picô de xingo. Aqueles caras ali com a cara de caloteiro da porra. Vou botar a terra para eles. Porra de farofa. E aí, o cara também está gravando aqui. 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 E aí, o cara também está gravando aqui.